Dinha e mamãe aqui, tutora e a cachorrinha do ano, que sabem e entenderam exatamente a essência do meu trabalho de cuidados paliativos. Tem três anos que eu tô com vocês, fisioterapia com pintura e laser e também, enfim, consultas, cuidados paliativos pra bem-estar, saúde e qualidade de vida. A pintadinha ainda tem massa muscular, a mamãe faz todas as recomendações, eu venho aqui fazer uma manutenção uma vez por mês, a pintadinha tá com funcionamento adequado de órgãos internos, gira de um lado pro outro, interage, late, brinca com a irmãzinha Meg dela, tá com bem-estar, saúde, qualidade de vida, sem tomar remédios analgésicos, anti-inflamatórios, tá com a imunidade ok, super interagindo. Olha, eu tenho até aqui o quartinho dela, não anda, porque tem três bicos de papagaios importantes na coluna, porém, olha aí os cuidados paliativos, ó. Se algum parente nosso para de andar, algum humano, a gente eutanasia? Não. Se tá tudo bem, o que que acontece? A gente mantém os órgãos internos com a acupuntura funcionando adequadamente e também a musculatura, todo o tônus muscular e todo o funcionamento sem dores. Por quê? Porque também o laser, a acupuntura e a movimentação correta de fisioterapia reduz e tira dores. Artrite, artrose? Não há. Olha só, velhinha, muito saudável, sem andar, mas consegue se movimentar, movimenta as patinhas, os bracinhos, movimenta pescoço, brinca com a Meg, brinca com o Frajola também, o gato e tá aí, ó, com saúde, bem-estar e qualidade de vida.